Não, 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 não tem disfarce, sempre a comanda Lama o esmalte de drama Deixa os regalques se enganar Deixa os regalques se enganar Deixa os regalques se enganar A mente é o mundo, o mundo é a mente O espírito e a alma sem feição, mas é a gente Tem trabalhador, terrenheiro, a paz numa bandeira Os moleque chapa quente, já fechando, fazem cheiras Solta o flipa e avisa é a família Cribe o áudio, passe o mundo e veja o que sobra o pão Acerta a bola, se enganar os guetos, beba com as regras Na lei da cela, sobreviva os guerreiros de fé A gente é o mundo, a gente é o mundo e veja o que sobra o pão A gente é o mundo, a gente é o mundo e veja o que sobra o pão Hoje o clima tá blue, raza a boca Hoje o clima tá blue, luz apagada Dois nas aves que me matam Hoje o clima é o senhor Então deixa fluir Não deixe que roube sua brisa E a quebra tá daquele jeito Mulete com o temoso Mais atividade, espadinha tão nervoso E depois da zero é mago Tu tem quem, tu tem quem, vem Tu tem quem faz dinheiro, eu faço sem nem tocar um game Vem, 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 vem Tu tem quem, vem, 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 vem Transcrição e Legendas Pedro Negri